Olha só que interessante essa montagem aqui, ó. Muito legal aqui, ó. A estrutura. Ah, excelente acústica, hein. E daí o banheiro aqui dentro, hein. Ah, legal, gigante o banheiro. Parecia pequeno o banheiro, mas é grande, hein. Olha só que bonito o banheiro. Cabento, os módulos aí. Toda a estrutura. Muito legal. Pronto. Você faz o cartier. Deixa a espécie de árvore e você segue o nosso projeto. Chega o caminhão, tire em 15 minutos. Você já abre a portinha lá atrás. Dois fora. Pro lugar.